A Polícia Militar descobriu um abrigo subterrâneo para o armazenamento de entorpecentes na cidade de Teoflotone. O local foi monitorado pelo Serviço de Inteligência e no momento da batida policial, os donos da mercadoria e os responsáveis pelo terreno não estavam presentes. O registro do momento em que os militares encontraram produtos ilegais enterrados no lote vago, no alto da Vila Esperança, em Teoflotone, foi feito por câmeras. Após remover a terra, o PM encontrou o tambor lotado de drogas, porções de maconha, pedras de craque, uma pistola .40 com munições. Todo o material foi levado à delegacia para ser contabilizado. Após semanas de observações, os militares decidiram que chegou a hora de ir até o terreno e verificar o que tantas pessoas entravam e saíam e tiravam do terreno. Então aí nos chamou a atenção o monitoramento e movimentação de cidadãos suspeitos em dias anteriores no terreno baldio, uma movimentação de pessoas estranhas, motocicletas. E hoje nós desencadeamos uma operação na Vila Esperança, com o objetivo de coibir a criminalidade violenta, onde aí conseguimos localizar, após muita procura no terreno baldio, um tambor contendo diversas drogas e uma arma de fogo .40. Essa foi a quarta grande apreensão de entorpecentes feita pelos militares em dois meses. Isso graças a horas de monitoramento das áreas. O local é alvo de diversas operações da Polícia Militar no decorrer do ano 2023. E dessa vez não foi diferente. Nós notamos a movimentação suspeita. Hoje aproveitamos a luz do dia para fazer uma verificação mais a miúde no terreno e logramos a apreensão dos materiais. Ninguém foi preso. O Serviço de Inteligência identificou alguns visitantes do terreno onde a droga foi apreendida. Todo o material está registrado de acordo com o militar. Nós temos sim já indivíduos suspeitos já. Essas informações serão trocadas em a miúde com a Polícia Judiciária para que possa subsidiar algumas investigações que já estão em andamento. E aí E aí